E o canal de Dentro do Carro hoje na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Nós vamos até a cidade de Aparecida do Norte, vamos visitar a Basílica de Aparecida. E se você acompanha o canal aí, você vem com a gente nessa viagem. Já estamos aqui na altura da cidade de Pindamonhangaba. Então isso quer dizer que a gente está bem pertinho de Aparecida do Norte. E aqui é a BR-116, rodovia Presidente Dutra. Lembrando que o sentido nosso aqui hoje é Rio de Janeiro. Vamos usar a Basílica de Aparecida. Segue com a gente aí um pouquinho esse vídeo. Para você ver a entrada, a chegada à Basílica de Aparecida. E olha aí pessoal, o trânsito que está sentido contrário aqui, sentido Rio-São Paulo. Tem um acidente de um caminhão-tanque, cabine toda incendiada. E os bombeiros estão resfriando o tanque. Mas olha os quilômetros de fila que já fez. Estamos passando aqui, ainda Pindamonhangaba. Completamente parada a rodovia Presidente Dutra aqui no sentido São Paulo. Que hora que é isso? E hoje é sábado, são 9 horas e 56 minutos da manhã. Agora parou o lado que a gente está também. Estamos aqui passando pelo pedágio de Moreira César, que é distrito de Pindamonhangaba. E o trânsito completamente parado por aqui pessoal, nos dois sentidos. Agora vai voltar a andar um pouquinho aqui, sentido Rio de Janeiro. E o pessoal que está indo no sentido São Paulo, mal sabe que vão gastar algumas horas para percorrer um trecho de uns 5, 6 quilômetros. E aqui a gente vê ali, olha, a plaquinha Moreira César, Roseira Rio de Janeiro. Esse é o caminho para você chegar à Parecida do Norte. Então quem está vindo de lá para casa, se soubesse do acidente, entrava ali no viaduto ali. E a Parecida já tem a saída 75 aqui, mas não é nessa que nós vamos sair, não. Um pouquinho mais para frente. Movimento forte aqui nesse sábado. O último sábado do mês de abril de 2024. Vado do Paraíba, região de Aparecida do Norte. Visita a Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Um pouquinho mais para frente. Bairro do Potim. E ali na frente, a saída 71. vai nos levar ao acesso à Basílica. Aqui você já vista a cidade de Aparecida do Norte. E aqui, olha, Santuário Nacional. Então o caminho é esse, saída 71. Saída 71, faz o contorno. aqui você vai ter uma visão legal, que é a do Santuário, olha que lindo que está. Aqui é o teatro. E olha aí o Santuário. Que bonito, né? Nossa, está bonito mesmo. É esse tempo que eu já não venho aqui. Que bom que você veio. Catedral da Fé. Aqui, pessoal, tem vários estacionamentos aqui por fora, que o pessoal fica oferecendo para você pôr cá. Você gasta quase a mesma coisa de pôr lá dentro, não vale a pena. O estacionamento aqui é caro, mas lembrando também que ele é para 24 horas. Então tem gente que vai ficar na cidade, às vezes o hotel não tem estacionamento, ou vai passar o dia, então acaba diluindo esse preço. Então tem gente que vai ficar no dia, então também fica todo mundo desculpa. Não tem gente que vai ficar na cidade. Então tem gente que vai ficar no dia, então é isso aí. Então, deixa eu passar. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E é isso aí, tem uma filinha aqui para entrar, mas tem muita vaga também. Nós estamos aqui dentro do estacionamento da base de água. Só que eu quero retornar e colocar mais para lá. A passarela é lotada. O pessoal vai bater um teleférico aqui também. Olha só. Olha ali a casinha, o teleférico. Está faltando a gente andar nesse teleférico. É muito grande isso aqui. Olha, estou na perto baixo do estacionamento. Tem carro e pátio para todo lado. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui é a parte final do shopping. Aqui é a ponta do shopping, né? A ponta do shopping. Então, é bastante bom. Pra cima já tem mais área, fica mais perto da gente entrar na cobertura... Cara, o jeito por aqui não pode passar de ônibus, né? Vou achar uma árvore agora e pedir muito, Nina. Com certeza. Não sei que você chegue no lugar e o carro já esteja na saída para você entrar. Vou pegar aqui, olha. O portão. O sorrisco está vazio. Tem uma sombra na minha porta. Olha aí, pessoal. Aqui é a ponta do pátio. Eu acho que o cara queria fazer a mesma coisa que eu. Não deu, né? O cara saiu ali. Entra agora. Ou não era? Era ele que estava no lugar. Estou pedindo demais. Tem uma calçadinha ali. Por onde que entra? Acho que é por aqui. Deixa por aqui. Deixa por aqui. Olha que lugar melhor que esse. É isso aí, pessoal. Estacionamos aqui na Basílica. Daqui a pouco eu vou filmar lá dentro da igreja para você. Tchau.